Olá pessoal, então vamos fazer mais um vídeo aqui falando sobre teste hidrostático, vou tentar detalhar um pouco mais, teve alguns comentários, o pessoal pedindo mais informação, como ele é realizado, vou tentar fazer um resumo aqui, sem perder muito da informação, para vocês poderem ter uma ideia, então inicialmente quando eu cheguei aqui, peguei o compressor, a primeira coisa que eu fiz, foi pegar a conexão lateral aqui, que é da onde sai o ar e vai para a linha, para o consumo, então eu desconectei ali, vocês podem ver ali, desconectei ali embaixo, então o ramal que leva o ar, e aqui, então, onde estava conectada a saída do ar para a rede, eu coloquei a mangueira, né, e tirei, ao mesmo tempo tirei daqui, então, o manômetro, e também tirei a válvula de segurança, por quê? Porque a parte mais demorada do teste é o enchimento do reservatório com água, então enquanto fica enchendo o reservatório, eu vou fazendo outras outras atividades em paralelo, para reduzir o tempo, né, para não perder muito tempo aqui, então, esse reservatório de 250 litros, levou cerca de 40 minutos para encher aí, né, com a pressão normal da rede de água, ok? Então, enquanto estava enchendo o reservatório, é obrigado a deixar aqui em cima desconectado, ou seja, porque o ar que está interno tem que estar escapando, né, então a água fica entrando, vai saindo o ar. No outro lado, então, eu desmontei aqui o nosso pressostato, por quê? Porque se vocês depois forem tentar fazer o teste hidrostático com pressostato, vocês vão ver que vai estar vazando a água pelo pressostato, vocês não vão conseguir atingir a pressão do teste hidrostático, né, que de acordo com a norma ASME é 30% acima da PMTA, né, da pressão máxima de trabalho admissível do vaso. Então, eu vim aqui, né, identifiquei, né, desmontei aqui o pressostato, e aí eu instalei essa válvula aqui, uma válvulazinha de gaveta, deixei ela aberta enquanto estava enchendo para o ar sair por aqui, e aí depois, uns 40 minutos, começa a sair água, né, transborda a água por aqui, para o outro lado, então é hora de fechar aqui e tamponar, né, após tamponado, o vaso está cheio da água ali, então a gente pega a bomba, é uma bombinha manual, né, essa minha bomba aqui, ela tem uma capacidade aí, eu posso pressurizar até 50 kg, né, então a pressão de teste é, para esses compressores aqui pequenos, até 250 litros, aí com até 20 kg tu já consegue resolver a questão aqui, né, então a bomba, eu conecto ela, essa mangueira de alta pressão, né, sai da minha bomba manual, então eu conecto ela aqui em cima, né, então agora onde eu tinha conectado aqui o meu manômetro e a minha válvula de segurança, eu tamponei e conectei o cabo de alta pressão da bomba, aí é só voltar aqui agora na bomba, né, encher o reservatório com água, isso aí eu faço com balde mesmo, né, pego a água lá, trago aqui, coloco na minha bomba e aí vou fazendo a pressurização aqui, né, quando eu atinjo a pressão do teste do astático, né, nesse momento está pressurizado, por isso que eu estou fazendo para vocês aqui, nesse caso aqui, nesse reservatório, a pressão dele é 12,3, então eu pressurizei ele com 17 kg, né, 30% a mais, e aí eu vou deixar por 30 minutos aqui agora, né, para garantir que não tenha nenhum tipo de vazamento, enquanto ele está pressurizado, eu vou fazendo uma inspeção visual, né, em toda a superfície do casco, para ver se não tem nenhuma deformação aparente, se não tem nenhum tipo de vazamento, o vazamento a gente consegue detectar se começar a cair a pressão aqui e está vazando em algum lugar, se a pressão ficar estabilizada, mesmo assim, é importante fazer a inspeção visual para garantir que não tem nenhum tipo de deformação, né, devido à pressão, é isso que a gente está buscando, né, após passar desse tempo, não tendo nenhum tipo de deformação, a gente vai aliviando, né, gradativamente a pressão, né, não se alivia, nem se pressuriza com muita velocidade, nem se retira a pressão com muita velocidade, bom, e fazendo aos poucos, né, para garantir aí, para não estressar muito aí a estrutura metálica desse vaso aí, né, então depois que passou o tempo, não ocorreu nenhum tipo de deformação, a gente alivia a pressão, e aí vamos esvaziar o vaso, né, que aí é uma outra tarefa bastante, demora bastante para esvaziar, depois que ele atingir a metade, mais ou menos, que eu esvazei a metade do vaso, aí eu já ligo o compressor, né, para a pressão de ar ali, acelerar um pouco o processo para esvaziar o vaso dele, certo? Depois de feito isso, aí a gente deixa ele todo montado novamente, monta ali o pressostato, testa o compressor para ver se ele está funcionando direitinho, se está desligando na pressão, digamos assim, pressetada ali no pressostato, e aí depois é trabalho de escritório, aí volta para o escritório, faz o laudo e entrega para o cliente, tá bom? Espero que esse vídeo tenha ficado um pouco mais detalhado para vocês, e tendo alguma dúvida, aí vocês coloquem nos comentários abaixo, não esqueçam de assinar o canal aí para nós crescer o nosso grupo, né? Então, se você gostou do vídeo aí, por favor, aproveite aí, vai aí embaixo e já dá um like, e se cadraste no grupo aí para mais vídeos como esse, ok? Então, para o teste hidrostático, esse vídeo e o outro que eu fiz, eu acho que já tem bastante informação aí para quem quer ter uma ideia, é bem importante fazer o teste hidrostático, principalmente em vasos mais antigos, né? Para verificar se ele não tem uma redução muito drástica de parede, né? Que possa vir aí no futuro, ocasionar algum acidente aí no estabelecimento de vocês, tá bom? É uma exigência também da norma NR13 aí. Até logo!